Bem galera, pra quem não sabe, a fase aí, o Cerco de Teroca e o Templo do Templo são fases que foram tiradas do GC Mobile. Tanto o design aqui do próprio, a fase, tanto o nome, como também o design dos mobs, foram tirados do GC Mobile. A gente tem aqui o Cerco de Teroca, que ele é uma fase baseada na última fase, por isso dizer, do primeiro continente do GC Mobile, que o nome do continente também é Crícria, e a fase do Templo do Templo, que é a última fase do segundo continente do GC Mobile, que é o continente de Moussia. E outras duas fases que também vieram, só que essas fases vieram como eventos, é o Fantasma das Memórias e o Trono das Deusas. Todas essas duas fases também foram tiradas do GC Mobile, onde o Fantasma das Memórias é a última fase do continente 6, e o Trono das Deusas é a última fase do continente 13. Com isso, a gente consegue tirar uma base que sempre vai estar vindo a última fase de cada continente aqui para o Grand Shades Classic. No caso aqui o Cerco de Teroca, a fase do primeiro mundo, o continente de Crícria, e o Templo do Templo aqui, a fase do segundo continente, a última fase do segundo continente. Por conta disso, a próxima fase que vai estar chegando aí para a gente, galera, é a explosão de Kaunar. E no caso, galera, é essa fase aqui, ó, onde a gente vai estar enfrentando, galera, nessa fase, né, o boss dessa fase, né, vai ser o Bardinar, tá? Ele vai estar com uma aparência bem parecida com a do Asteroth, tá? Que é o Bardinar que foi o responsável, né, por ter possuído lá o Asteroth. Então, no caso, ele vai estar com uma aparência, né, bem parecida com ele, tá? Depois, galera, a próxima fase que vai estar chegando para a gente, né, a fase aí do Mundo 4, que é a fase aí do Mundo dos Demônios, né, quando o pessoal do Grand Shades Classic, tá, vai para o Mundo dos Demônios. Onde a próxima fase, eu vou dizer, né, vai ser o Purgatório. Onde o boss dessa fase, tá, vai ser esses dois dragões aqui, tá, um dragão de gelo e o dragão de fogo, tá? Na verdade, eles são uma pessoa só, que é esse Karim aqui, tá, é a transformação dele. No quinto mundo, a gente vai ter o Expresso do Mortos Vivos, tá? E o boss dessa fase, tá, vai ser uma espécie de companheiro do Lucas, tá? É o cara que trabalhava, se dizer, junto com o Lucas, tá? Provavelmente, ele deve estar vindo com essa aparência aqui, ó. A gente tem o Mundo dos Mortos. Essa fase aqui, provavelmente, ela não deve vir, porque, no caso, ela é a Torre das Memórias, tá? Então, no caso, aí, provavelmente, pode ser que não venha essa fase, tá? A gente, do Mundo 6, pode ser que a gente já pule direto para o Mundo 7, né? Porque a Torre das Memórias, ela já vem como fase de evento. Onde a gente enfrenta lá a caseagem. Só que, na verdade, um boss dessa fase, né? Esse Karim aqui, ó. Ele que era para ser o boss da Torre das Memórias. Agora, no Mundo 7, eles voltam para a Vermência. O pessoal do Grande Chase volta para a Vermência, né? Onde a gente vai enfrentar, novamente, a Torre da Extinção, tá? No caso, pode ser que venha uma fase com o nome de Torre da Extinção. Ou pode ser que seja uma raid, né? Ou, tipo, uma nova Torre da Extinção, né? Um espaço, tipo, uma Torre da Extinção 2.0. Só que o boss final dessa vez, né? Ela vai ser a amiga da Decane, tá? Ela que vai ser a boss, né? Dessa Torre da Extinção. Agora, no Mundo 8, eles voltam para a Hélia, tá? Onde a fase vai ser lá na Ponte Infernal. No caso, o boss, se dizer, da fase 8, né? Vai ser o Gadosen. A nona fase aí vai ser a Prisão do Vazio. Onde o boss dessa fase, galera, vai ser a Caseagem, tá? Agora, a fase 10 vai ser o Portão de Ter, tá? Que é a última fase aí do Mundo 10. Onde a gente vai estar enfrentando a Lápis. No caso, é essa personagem aqui, ó. Depois, a décima primeira fase vai ser o Terra Árida, tá? E a gente vai estar enfrentando esse dragão aqui. Depois, a gente volta para o Mundo dos Demônios, né? Onde a gente vai entrar no Palácio de Ter, tá? Que é a última fase do Mundo 12. Onde a gente vai estar enfrentando o Eitaros, tá? O principal vilão, né? Do Grande Chase. Depois, a gente tem aqui a fase do Trono das Deusas, né? Que, no caso, como eu falei, pode ser que ela não venha. Assim como a do Mundo 6. Porque o Trono das Deusas, a gente já tem ela, né? No Grande Chase Clare, só que é uma fase de evento. O último continente, né? Que foi lançado atualmente no Grande Chase Mobile, né? Que é o Mundo 14. Vai estar vindo aí a Biblioteca dos Registros da História, tá? Onde a gente vai estar enfrentando a espécie de divindade. Bom, no caso, galera, essas seriam as fases de dizer normais, né? Pode ser que aconteça de aparecer outras fases especiais, né? Como é que vai ter agora de 16, né? Como é que vai ser uma espécie de raid, tá? Mas aí, no caso, seria essas fases aqui. Seriam as fases normais. Praticamente, está saindo uma fase a cada 5, 6 meses, né? Que praticamente vai estar saindo aí duas fases por ano, né? Então, no caso, até chegar no Mundo 14, né? Vai demorar um tempo aí. Mas, então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vem discutir o conteúdo ou não. Deixem de deixar aquele like pra você estar ajudando o canal. Caso querem receber mais conteúdos como esse, basta se inscreverem pra ser notificado dessa ativação logo lá. Então, é isso aí. Até a próxima aí. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho